Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um programa Circuito aqui pela Imagem TV. Preparamos um programa muito bacana para você que está em casa, então não sai daí, fica comigo, porque o Circuito está no ar. E a gente começa o programa Circuito de hoje falando sobre decoração. Nós vamos mostrar dois ambientes que fazem parte da mostra Decora Líder 2016. Vamos conferir? Inspirando-se em uma família moderna e contemporânea, a arquiteta e urbanista Alessandra Guidoni criou o espaço Home Teacher e Sala de Jantar de aproximadamente 40 metros quadrados. Bom, no meu ambiente eu me inspirei em uma família mais moderna, né, que eu propiciei da parte de um pé direito alto que eu tenho aqui no ambiente, então eu fiz mais horizontalmente, com linhas retas, mobiliários e as cores de tendência que eu usei, que é o azul, o cinza e o rosê, né, os tons mais alaranjados, mais terrosos. Linhas retas e tons claros no mobiliário, mesclados em cores mais escuras na decoração, caracterizam o ambiente. As luminárias na tonalidade cobre dão um toque de modernidade ao espaço. O mobiliário que eu quis usar foi essa tendência de linhas retas que a Líder tem, com uma cadeira que foi usada, com tom madeirado, né, mais inovador que tem a Líder. E praticamente todos os mobiliários mais retos. Tem os puffs com rodízios embutidos, as mesinhas laterais ou mesas de centro que podem ser, que elas têm o tampo em mármore, né, com os pés em madeira, que podem ser diversificadas também dentro da loja, né, que tem várias opções, mas sempre usando o tampo de algum granito ou algum mármore. E a mesa de vidro também, que serve na parte como mesa de centro, juntamente com o sofá. O clássico preto e branco foi o ponto de partida para a arquiteta Leia Brown criar um espaço inspirado na mulher moderna, com um toque clássico e elegante, características dispostas nos acabamentos e design do mobiliário. Então, meu ambiente é um living, com jantar. É um ambiente bem generoso, né, que vocês podem ver um pé direito imponente. E a ideia foi fazer um projeto, assim, que a pessoa possa receber bastante, que ele tenha bastante locais para receber. Então, o Star, ele tem vários... tem um sofá enorme, tem poltrona, tem puff. E a ideia do projeto foi explorar bem esse pé direito alto, que é uma coisa, assim, que é raro, né? Normalmente, o pé direito é baixo, então aqui a ideia foi explorar bastante isso. Então, o projeto todo nasce desse pé direito imponente. A cômoda Bombê, com toques de dourado, somadas luminárias e a mesa de centro, com tampo de mármore e nero marquina, confere a elegância pretendida pela arquiteta. As paredes contam com revestimentos de papel de parede e fotografias em preto e branco. Os tons neutros servem como base, explorando texturas, tecidos e madeiras, resultando um espaço sofisticado e contemporâneo. É, a ideia foi verticalizar mesmo, ainda mais, né, porque a gente tem um pé direito aqui de 5 metros e meio, e trabalhar a fotografia, que é uma coisa que eu queria desde o início. Marcar, eu queria uma obra de arte que também fosse imponente pelo preto e branco, que foi a proposta do ambiente. Então, a escolha do imobiliário partiu disso, de formar uma base neutra no projeto e pontuar com algumas peças clássicas e pontuar também com essa obra de arte. Então, tem esse pé direito alto, então marca, tem duas paredes no ambiente que são bem marcantes. Uma com a fotografia e a outra com um papel de parede também bem marcante. É um papel de parede que tem um alto valor agregado, tanto de estética quanto de custo também. Ele é feito de seda, então é uma obra de arte também. Essas duas paredes marcam bem a sala, né? Eu acho que aqui na mostra dá pra gente provar até pro cliente que é possível fazer um ambiente personalizado, de uma maneira que ele não precisa gastar tanto tempo com a obra. Você vê que a fotografia, a obra de arte, o papel e a iluminação, ele dá um conjunto bem personalizado, marca bem o estilo do projeto. E aí, gostou? Lindo, né? Pois é, você que tá em casa pode vir conferir de perto, não só esses ambientes, mas outros mais, aqui na Líder Interiores, que fica aqui na Desembargador Santos Neves, aqui na Praia do Canto. E agora é hora de festa. Eu vou lá pra Canto do Vinho, também na Praia do Canto, aonde aconteceu, nesta última semana, um jantar pra convidados. Olha, foi muito bacana e você vai gostar. Confere comigo. E agora é hora da gente mostrar pra você que tá em casa um jantar muito saboroso, oferecido pela Canto do Vinho, aqui na Praia do Canto, aos jornalistas. Que coisa chique, né? Pois é, eu não vou deixar você de fora dessa. Você vai acompanhar tudo isso a partir de agora. E eu abro a matéria conversando com ele, que é o grande anfitrião da noite. Léo, já é sócio do circuito, é bom demais te ver, cara. Muito obrigado, Gabriel. Eu fico feliz com a presença de vocês aqui na Canto do Vinho. E um momento feliz hoje. Bacana, é justamente isso que eu quero falar um pouquinho. A Canto do Vinho hoje tá oferecendo um jantar em homenagem aos jornalistas. Mês de abril, mês que a gente comemora, né? O mês do jornalista. Que presente bacana esse que vocês estão oferecendo. Gabriel, mais do que merecido, cara. Vocês que nos apoiam o ano inteiro e que nos ajudam a divulgar o nosso trabalho. Então, mais do que merecido. Acho que é pouco ainda esse jantar. Mas é uma forma que a gente tem de poder homenagear o trabalho fantástico que vocês fazem durante todo o ano. Agora, a gente já falou um pouquinho da Canto do Vinho em uma das vezes que a gente se encontrou. Inclusive até na Wine Music, né? Que teve lá na Cuba da Jurema. Agora, vamos falar um pouquinho, pessoal de casa, um pouquinho da Canto do Vinho. Funciona de segunda a sábado pra jantar, é isso mesmo? Verdade. A Canto do Vinho, ela tá funcionando de segunda a sábado. Durante o dia, nós trabalhamos como loja. É uma excelente loja, a maior adega de vinhos do estado. Com mais de mil rótulos de todo mundo, todos os países produtores. E à noite, a casa se transforma. À noite, fica num ambiente descontraído. E a gente tem o nosso bistrô. Servimos o nosso jantar com o nosso renomado chefe, Marcos Parmagnani. E a casa tem sido sucesso. Temos ambiente pra festas, pra eventos no segundo andar. Temos os lounges lá fora, que a pessoa fica junto ao canal, num ambiente maravilhoso. E tem dado super certo. A gente tá muito feliz. Os clientes tão adorando. Tem sido sucesso. Olha, agora é a hora da gente conversar com ele, que é o grande responsável pelo cardápio aqui da Canto do Vinho. O chefe Marcos. Primeiro prazer em tê-lo aqui no circuito. E eu quero falar o seguinte, do cardápio da Canto do Vinho, que eu sei que você é responsável. Então você assina todo o cardápio, né? Isso, isso. O cardápio é um resumo de tudo que eu já fiz na minha vida. Como eu tava te falando, eu já fiz todos os tipos de gastronomia possíveis. A gente, quando a gente vai passando, ainda mais nesses oito anos que eu já tenho só aqui em Vitória, você é uma tendência, uma época, né? Comida isso, comida tal, tal. Então, alta gastronomia, comida gastronomia molecular. Então eu passei por todas essas. E no final de tudo, você acaba vendo, que assim como meu mestre, Joarei, sempre diz, o sucesso está na simplicidade. Então acabou que eu passei por todas as fases e agora eu comecei a voltar, revendo tudo que eu já fiz. E hoje em dia eu tenho um cardápio, basicamente, que nesses oito anos resume tudo que eu já fiz na minha vida. Então é um cardápio simples, sem ter muita... Muito rebruscado, né? Mas é um cardápio feito de amor, eu acho. Tudo que eu faço ali, ou eu lembro da minha avó, ou eu lembro de uma época muito boa. Então eu tenho o meu arroz tailandês, que me acompanha desde 2009. Eu tenho o meu risoto, que me acompanha desde 2008, que é a mesma maneira de se fazer. Então são coisas que, como que se torna atual, eu acho que é aquele algo a mais. Tipo, é aquela raspada no fundo da panela que a avó dava, que eu dou até hoje. É uma extrema preocupação com todo o preparo, respeito ao alimento, que eu aprendi com os meus professores, com a vida, né? Então eu acho que isso tudo é o segredo para se fazer a mesma coisa. É assim como o arroz e o feijão da nossa mãe. A gente come a vida toda e é sempre muito gostoso, né? É feito com amor. Eu acho que o segredo do meu cardápio é o amor. Agora, então, para a gente poder dizer para o pessoal de casa, para todo mundo ficar com água na boca, o que vai ser servido essa noite aqui para nós, jornalistas? Olha, eu não poderia, depois de um discurso desse aqui, servir nada que não fosse da minha identidade, né? Então nós vamos estar pegando quatro exemplares das minhas entradas, servindo quatro tipos, que é bem característico, bem simples, né? A minha brusqueta, né? Que eu faço ela também tem muito tempo, dei uma mudada nela e hoje em dia ela ficou um pouco maior, diferente. Vou estar servindo também uma polentinha mole, que eu faço tem muitos anos, né? Finalizada com grana, é bem legal. De prato principal, o meu risoto sempre tem que estar, né? E agrada todo mundo também. E para finalizar, é um cremoso de doce de leite brule. É uma sobremesa que surgiu numa... Eu fui fazer uma coisa, surgiu outra, que acabou que deu outra. E ficou um maior sucesso, tanto que hoje em dia é o carro-chefe da casa. E agora é hora de conversar com ele, Jace Teodoro, que também está fazendo parte desse jantar. Jantar gostoso, né, Jace? Delicioso. O Marcos Pamayani arrasou, eu acho, nas escolhas. Tudo muito delícia. Agora, vamos falar uma coisa. Eu sei que você é um apreciador de um bom vinho e a gente está no lugar certo, hein? Nossa, o canto do vinho, eu venho aqui desde algum tempo, né? Tenho vindo menos agora, mas assim, sempre que venho os vinhos aqui, porque eu acho que é a maior carta de vinhos, né? Que tem no estado, se eu não me engano, não é? Então, o que eu vejo aqui, eu me delicio o tempo inteiro. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa. A gente está mostrando esse jantar que foi oferecido pela Canto do Vinho, é um grupo de jornalistas. Ser jornalista hoje para você, o que é, Jace? Olha, sobretudo é sair da Torre de Marfim e estar em contato com as pessoas. Eu não acredito, eu que escrevo crônicas, então como escritor, o meu próximo livro fala até disso. Quem fica na Torre de Marfim perde a vida. Um jornalista não pode perder a vida. No meu caso, como um cronista, as crônicas são basicamente jornalísticas, elas têm contato com a realidade. Então, alguém que fica atrás da cortina não pode exercer essa profissão. Temos que ir para o mundo. E aí, gostou do programa de hoje? Bacana, né? Pois é, se você quiser sugerir alguma matéria, quer nos ajudar a fazer um programa melhor, manda um e-mail para a gente. Eu quero, arroba, imagem.tv.br Se você quiser rever alguma matéria do nosso programa, ou então voltar lá no passado, sabe? Há dois anos atrás e rever lá no comecinho do circuito, também pode. É só entrar lá no site, imagem.tv.br barra circuito. Durante a semana, você pode acompanhar as notícias, né? Que são destaques na semana, lá no meu blog. O endereço está aparecendo aqui na tela. Obrigado mais uma vez pelo teu carinho, pela tua audiência. E não esqueça, toda terça-feira, sempre às 11 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você e você comigo. Aonde? Aqui na Imagem TV, no programa Circuito. Beijo para você. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho